Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Começando mais um vídeo para o nosso canal. E o vídeo de hoje, gente, eu vou lavar meu cabelo, né? Então eu resolvi gravar para vocês. Vai ser eu e minha filha, eu vou lavar o meu cabelo e hidratar e o dela também. Então vai ser aí cuidados com o cabelo, mãe e filha. Né, princesa? Ela tá bem animada. Toda vez que eu lavo meu cabelo, eu levo ela, né? E hidrato o meu e o dela. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, eu já convido vocês a se inscreverem aqui embaixo, se não for inscrito ainda, se for novo aqui no canal. Deixa aquele like aí para ajudar, compartilha o vídeo, ativa o sininho de notificações para você receber todas as notificações aqui dos meus vídeos quando eu postar e o YouTube notificar você, tá bom? E é isso, gente. Bora lá para o vídeo, né, Vitória? Dá um beijo na mamãe, dá. Ai, que amor. Bora lá, gente. E olha só, meu cabelo tá podre. Vou até soltar aqui e mostrar para vocês, ó. Como eu tava gripada, gente, esses dias eu não lavei meu cabelo. Olha só, sujeira que ele tá. E é isso, gente. Vou lavar, né? E vou mostrar para vocês aí. Então, gente, a máscara de hidratar que eu vou usar é esse aqui da Scala, banho de cristal. Ele é ótimo, gente. Eu vou fazer a resenha dele para vocês, né, em outro vídeo, não nesse. E o shampoo, vocês, eu acho que vocês já sabem qual que eu uso. É esse aqui da Seda. Eu vou usar esse aqui também, ó, em mim e na minha filha, né, anti-caspa. E esse aqui é por último, que é o condicionador. E agora a gente vai lavar o cabelo com o shampoo e depois, né, colocar a máscara. Eu não vou fazer nenhuma misturinha. Eu vou usar somente a máscara pura mesmo para vocês verem o resultado aí. Bora lá, né, gente? Eu não vou fazer nenhuma misturinha. E aí 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 Então, gente, já vemos o cabelo, né, com o shampoo como eu mostrei pra vocês Aí agora eu vou colocar a máscara no cabelo da minha filha, né, e também no meio Eu vou colocar primeiro no dela, depois no meu, vou colocar assim, ó, aqui Só um pouquinho, porque o cabelo dela é bem pouquinho, né, quando eu for colocar o meu, eu coloco mais Vou colocar bem aqui, porque eu tenho medo dele cair e derramar Então vamos lá E aí Eu posso ver você e eu 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 Então, gente, já coloquei a máscara aqui no meu cabelo e da Ana Vitória Agora eu tenho que me avisar de ver Aí, gente, é... Aqui na embalagem diz que tem que esperar 15 minutinhos, né, a máscara agindo no meu, no cabelo Aí eu vou esperar passar os 15 minutinhos e volto com vocês, tá bom? Então, gente, já se passaram os 15 minutinhos, agora vamos retirar a máscara de hidratação do nosso cabelo Primeiro vai ser da Ana Vitória e depois do meu, gente, eu mostrei o meu shampoo e não mostrei o que eu ia usar no cabelo da Ana Vitória, né Eu usei esse aqui, ó, esse shampoo aqui e agora eu vou usar esse condicionador Vamos lá retirar a máscara, né, Vitória? Vamos lá retirar a máscara, né, Vitória? Vamos lá, né, Vitória? Vamos lá, né, Vitória? Vamos lá, né, Vitória? She never sleeps, my city She never leaves, my city She keeps me alive Give it up for my city, oh, oh Give it up for my city, oh, oh Give it up for my city, oh, oh Give it up My city, my city Então, gente, já lavemos o cabelo, né, Ana Vitória? Tá fazendo o biquinho Já lavemos o cabelo, já hidratemos, já estamos aqui com a toalhinha no cabelo, né Pra poder secar um pouco o cabelo Aí quando nós vamos deixar o cabelo secar naturalmente Depois que secar, eu volto com vocês, tá bom? Minha Ana Vitória, que cara é essa? Ela tá com vergonha, gente, da toalhinha na cabeça Faz o biquinho aí, faz Então é isso, gente Aí quando secar o cabelo, eu volto com vocês Ah, gente, voltei aqui com vocês Eu vou aproveitar que o cabelo da Ana Vitória tá molhado E eu vou cortar a franja dela Porque tá muito grande, já tá aqui, ó Aí ela fica incomodada, fica mandando eu cortar Eu não sei cortar, mas eu vou cortar aí Eu já cortei duas vezes, né? E deu certo, né, Ana Vitória? Aí eu vou cortar, gente Vou mostrar pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, já cortei o cabelo da Ana Vitória Vira aqui, Vitória O cabelo dela, como é pouquinho Já até enxugou, ó Ó, peraí O cabelo... Arriba a cabeça, Vitória Eu sou palhaça Vira assim Ó, não sou profissional, mas dá pro gasto E só pra não ficar em cima dos olhos dela Ela fica incomodada, né, Vitória? Essa palhaça da mamãe Vira aqui, vira atrás agora Pra mostrar o brilho do teu cabelo Olha só, gente, o cabelinho dela Agora que tá se desenvolvendo, ó O cabelo dela não crescia de jeito nenhum As pessoas pensavam As pessoas pensavam que eu ficavam perguntando É menina, é menina Eu ficava com raiva É uma menina, mulher Olha só O brilho que o cabelo dela ficou Tá macinho Ó, o cabelo dela tá se desenvolvendo A crescer, né E ela tá amando Ela disse que quer que o cabelo dela cresça Fica igual o meu E o cabelo dela é pouquinho, ó Como vocês estão vendo Aqui, aqui é muito, ó Mas aqui nas pontas Tá vendo? Né, Vitória? Já tá comendo Aí, como ela gosta mais da franja Ela não gosta assim muito Ela gosta que pinteia assim pro lado Então, né Fica assim Aí o cabelo dela De tanto pintear só pro lado Olha, tá ficando só pro lado assim Né, Vitória? Tu gostou? Ela é cheia de graça E é isso, gente Eu vou esperar o meu cabelo Secar Eu ia falar crescer Eu vou esperar o meu cabelo Secar pra me mostrar pra vocês Né, palhaça? Eu vou esperar o meu cabelo 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 Just listen to the sound Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostou Comente Deixe aquele like aí Compartilhe Ative o sininho Pra receber os outros vídeos Quando eu postar, tá bom? Meus amores Beijão Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau